Apoio Cultural Chegou reserva da família Santa Clara A diferença é clara Meu caminho é estar com quem acaba de ser eleita A melhor universidade particular do Brasil Viver mais no ar e hoje alegria De tomar aqui um café com a nutricionista Fabiana Fabiana Fontes Que é especialista em saúde da mulher e nutrição esportiva Que alegria, doutora Fabiana Um grande prazer em estar com você conversando Bom, então vamos começar Nutricionista, a gente tem que falar de alimentação, né? A partir de que momento a gente tem que começar Uma boa alimentação pra chegar a uma longevidade saudável, Fabiana? Sim, quanto mais cedo, melhor Então eu sempre conto pras pacientes Como é importante, inclusive, a gestação daquela mulher Como assim, Fabi, né? Pois é, a gestação da sua mãe É muito importante porque A produção dos seus óvulos Acontece durante a gestação Então a sua mãe que se cuidou Que não ganhou muito peso Que não teve uma diabetes gestacional Que teve uma gestação super ótima A qualidade ovariana já começa muito bem Então a gente começa com os nossos óvulos Já todos formadinhos no ato do nascimento E aí quando você entra na menstruação Que é a vida fértil da menina Você já começa esse leve envelhecimento ovariano E aí a qualidade nutricional Exercício físico, a sua qualidade de vida Já começa a ter um peso Hoje, inclusive, as meninas estão engravidando mais velhas Mas a mulher está adiando muito essa questão Justamente Da gravidez E aí quando você cuida da alimentação Quando você faz exercício físico Quando você dorme bem Quando você tenta driblar os estresses do dia a dia Você consegue um positivo mais rápido, né? Uma gestação mais rápida, mais saudável Então se você é uma gestante com 40 anos Mas que se cuidou a vida toda Ela vai passar super bem pela gestação É provável que ela não tenha intercorrências nenhuma E não só isso A gente chama isso de programação metabólica Quando aquela mãe está gerando um bebê Você está formando aquele indivíduo E aquele indivíduo vai ser formado pelo que você come Por isso o peso é a importância enorme da nutrição na gestação Então o que é que deve comer uma grávida Para não ter excesso de peso? Sim, a alimentação a mais saudável possível Aquela gestante precisa fugir dos industrializados Fugir dos ultraprocessados Ter todo esse controle de peso Uma vez que o obstetra libere para exercício físico Faça exercício físico com moderação Então é aquela alimentação rica em frutas, verduras, legumes Fraciona a alimentação, cuida do seu intestino Você tem que ter a ideia que você está formando o seu filho Se você engorda muito A chance dele ser um bebê obeso e um adulto obeso triplica A chance de você estar formando os óvulos daquela menina E se a sua gestação for muito ruim Você pode sim já ter o gatilho para a endometriose daquela menina Para o Massop, que é síndrome do ovário polimicrocístico Aquela menina pode ter uma dificuldade de engravidar Porque os óvulos dela não foram tão bem formados durante a gestação daquela mulher Então você tem que ter o cuidado de você estar formando um bebê Tanto feminino quanto masculino, claro Muitas mulheres têm a endometriose, os ovários polimicísticos E não sabem geralmente a causa Então pode ter sido consequência da gestação da mãe Sim, tem um peso, é como se fosse um gatilho A gestação da sua mãe já não foi lá muito bem E a sua vida também, você não se regrou Você dorme mal, você se alimenta muito de fast food Alimentação toda processada É aquela correria do dia a dia Que você não para para sentar e comer uma boa refeição Troca a comida por lanches Então você também tem uma responsabilidade Os horários, troca o dia pela noite O ciclo circadiano é muito importante para a produção hormonal O ciclo circadiano é aquele controle que a gente tem Por exemplo, vamos dormir 10 da noite e acordar 6 da manhã Durante o seu sono você tem uma produção adequada hormonal Se você troca a noite pelo dia Você tem mais risco de desenvolver doenças coronarianas Doenças cardiovasculares Obesidade Produção de hormônios fica comprometido Muitas vezes o aumento do cortisol Que é o hormônio do estresse Então tudo isso a alimentação vem contribuir Olha isso Mas a pessoa, o indivíduo, a menina ou a mulher Ela precisa também ter aquela parte de compromisso De você, ah não, a minha mãe teve uma gestação ruim Opa, não, eu não tenho mais responsabilidade Você tem, você tem a vida toda para corrigir isso E a gente consegue uma correção muito eficiente Se você muda os seus hábitos nutricionais Bom, e para mudar esses hábitos nutricionais A gente tem que ter as informações passadas por um especialista No próximo bloco, eu quero saber como amenizar Os sintomas da menopausa por meio da alimentação Tá bom? Combinado? Combinado Viver mais volta já Apoio Cultural Existe um café especial Que nasceu para fazer a diferença É o que a gente tem de melhor Reservado para a sua família Se você vivesse aqui, iria provar tudo isso Mas como você não vive Pode provar aí mesmo na sua casa Chegou reserva da família Santa Clara A diferença é clara Qual caminho você vai seguir para chegar nos seus sonhos? Vou seguir junto com a universidade que se preocupa com o meio ambiente Quero estar ao lado da universidade que inova sem esquecer o lado humano Eu também Meu caminho é estar com quem acaba de ser eleita A melhor universidade particular do Brasil Viver mais de volta Seguindo aqui tomando nosso café, né Fabiana? Delícia O dilema das mulheres Menopausa De que forma a alimentação pode amenizar os sintomas? Sim, a alimentação tem um peso muito forte Quando aquela mulher entra na menopausa Nós passamos por muitas oscilações hormonais Uma é a baixa de progesterona Começa a cair e diminuir a progesterona O que que se pode causar? Irritabilidade, oscilações de humor Mais ansiedade Ué, mas o que que a nutrição tem a ver com isso tudo? Porque existem alimentos Que vão melhorar o humor daquela mulher Então se a gente fala de alimentos ricos em triptofano O que que é o triptofano? É um aminoácido que ajuda na produção da serotonina Serotonina é o neurotransmissor do bom humor Do bem estar Daquele conforto E onde estão esses? Quais são as frutas? Como é que a gente se encontra o triptofano, né? Onde é que estão? Super fácil Banana é rica em triptofano Aveia é rica em triptofano Então, por exemplo, você vai dormir Ou no lanche da tarde Você pode fazer uma bananinha assada Ou amassada com aveia e canela A canela é excepcional Chá de pau de canela é maravilhosa Para quem está na menopausa Por quê? Porque na menopausa A gente tem um risco aumentado Para resistência à insulina Existe um aumento dos hormônios androgênicos Depósito de gordura abdominal E aumento dessa resistência à insulina Então, o chá de pau da canela é maravilhoso Então, você pode fazer durante o dia Para você estar consumindo À noite, o kiwi Ele é ótimo para ajudar no sono E na qualidade do sono Então, você pode adicionar o kiwi também Para você ficar menos estressada Fracionar a alimentação Para você não sentir aquela fome As meninas, as mulheres na menopausa Elas têm um aumento também do apetite Então, a gente tem que trabalhar um pouquinho mais Com as fibras Fracionando um pouquinho mais a alimentação Com essa oscilação de hormônios O que acontece também? A diminuição do estrogênio Ele diminui a... O estrogênio é o quê? O estrogênio é um hormônio feminino Que a gente possui uma quantidade aumentada E na menopausa ele começa a baixar O estrogênio, ele aumenta a flacidez E diminuição da massa muscular Ah, o estrogênio que deixa... A falta do estrogênio que contribui para a flacidez Também Onde é que estão os alimentos para evitar isso? Então, o que a gente precisa fazer? E a testosterona também acaba baixando, né? Falta de libido e etc Então, o que a gente precisa fazer? Cuidar da massa muscular daquela mulher Existem alimentos ricos em proteínas Ricos em aminoácidos Para fazer com que a massa muscular daquela mulher melhore E exercício físico Porque não adianta só alimentação Quando a gente fala da massa muscular Então, a gente precisa fazer com que aquela mulher Faça exercício físico com frequência Sim, aí onde é que eu devo me alimentar? Ou os ovos Isso Alimentos ricos em proteína, né? Então, são de origem animal, né? De origem animal Você pode colocar aí o frango, o peixe, a carne Os ovos, os leites, o queijos e os derivados Ou você pode também para a fonte vegana Como os feijões Eles são riquíssimos em proteína Então, isso vai fazer com que a massa muscular daquela mulher Fique melhor E não só isso Nesse período da menopausa É muito importante a gente relatar Devido a problemas de absorção de minerais Também aumenta risco de osteoporose E osteopenia nas mulheres A massa muscular Quando você faz exercício físico A sua própria massa muscular Aumenta a fricção nos seus ossos Então, aumenta a produção dos osteoblastos Quando você faz exercício físico E aí, se a gente entra com uma alimentação adequada Um carboidrato antes do seu treino A proteína depois O carboidrato pode ser a fruta Pode ser uma fatia de pão integral Pode ser o cuscuz com um pouquinho de chia Antes, né? Antes, para te dar energia Certo E o depois A gente pode colocar a fonte de proteína Então, você pode fazer um ovinho Você pode tomar uma vitamina com leite Ou existem suplementos no mercado Que tem uma concentração maior de proteína Para garantir essa massa muscular A gente precisa saber Como é que está a vitamina D dessa mulher Não só a vitamina D Ela é envolvida com várias situações Absorção de cálcio Então, se aquela mulher já tem risco de osteoporose E osteopenia Se a vitamina D dela estiver baixa Você vai ter um risco aumentado Então, a gente tem que cuidar da suplementação de vitamina D As fontes, né? Onde é que estão presentes? A principal fonte de vitamina D é o nosso sol Que aqui no Ceará É maravilhoso Para dar e vender, né? Mas, óbvio, né, Fabiana? Assim, eu tenho um receio De que quando as pessoas escutam isso Ah, a nutricionista estava lá no Viver Mais Disse que é para comer ovo Que é para comer pão Que é para ir para o sol Tudo tem que ter aquela palavra mágica É equilíbrio, né? Sim, equilíbrio E o que a gente fala muito É que o plano nutricional é individualizado Então, não adianta você pegar o plano nutricional Da sua prima Do seu amigo Do seu marido São pessoas totalmente diferentes Com relação a hormônios Com relação a atividade física Com relação ao estilo de vida Com relação a exames bioquímicos Então, quando a gente fala de plano nutricional É para você Então, por exemplo Quando a gente fala até de pegar sol Para você absorver a vitamina D Basta 10 minutinhos no sol Então, as pessoas falam assim Fabi, e o câncer de pele? Não Protege o seu rosto Coloca o seu corpo E coloca só 10 minutinhos Com 10 minutinhos no sol Você não vai ter esse risco de câncer de pele Outra questão muito comum E que as mulheres se queixam bastante Nesse período Do climatério Da menopausa Queda de cabelo Insônia Tem alimentos que possam ajudar Ao viço, né? Como a gente chama Sim Que alimentos a gente deve absorver Comer, se alimentar Para evitar a queda do cabelo Ressecamento Sim Nesse período É muito comum na menopausa, né? Com relação a todos esses hormônios Essa queda de cabelo Acne também Então, com relação a queda de cabelo Normalmente a gente avalia os exames bioquímicos Mas, por exemplo O ferro Ele tem uma ligação com queda de cabelo Se você tiver uma baixa de ferro Pode ser que aumente essa queda de cabelo A mesma coisa É vitaminas do complexo B A gente chama muito da biotina Existem alguns suplementos no mercado O próprio colágeno A biotina O ácido hialurônico Que você já consegue consumir Para melhorar a qualidade do seu fio capilar Então, toda essa parte do complexo B É muito importante Absorção, por exemplo As pessoas, às vezes, não param para pensar Que a absorção é feita no seu intestino Muitas mulheres na menopausa Tem um desequilíbrio da microbiota intestinal O intestino daquela mulher Não é muito bom Então, o que a gente precisa fazer? Repolvoar o intestino daquela mulher Então, a gente entra com fibras Aveia, um pouquinho de chia Um pouquinho de linhaça Os pré-bióticos Por exemplo, a biomassa da banana verde É muito bom Você pode pegar a banana verde mesmo Que você compra no supermercado Cozinhar na panela de pressão Com a casca, você lava e cozinha Você deixa por 15 minutinhos Espera esfriar e você tira a casca Vai ter uma massa ali Uma banana cozida Isso é chamado biomassa de banana verde Serve para? Que é riquíssima inulina Para melhorar todo o seu intestino A microbiota intestinal Então, você cuida desse intestino Pede para aquela mulher beber água Que muitas pessoas esquecem de beber água E tem um cálculo super fácil Para você saber Quanto que eu preciso de beber de água Opa, me ensina Super fácil Você vai pegar 35 ml por quilograma de peso De 30 a 35 ml Vamos lá um exemplo Eu peso 67 67 Você pega 67 e divide por 35 Dá mais ou menos perto de 2 litros por dia Então, você já sabe que é isso Por exemplo, um homem de 100 quilos Ele vai ultrapassar Ele vai para mais de 3 litros 3 litros e meio Então, qualquer peso divide por? Você faz o seu peso por 35 Dividido por 35 100 vezes 35 Dá 3 litros e meio Vezes Ah, sim Vezes 35 100 vezes 35 dá a quantidade de líquido De água Principalmente água Principalmente água Simples para hidratar Eu sei que tem uma pessoa ali que já está fazendo E a nossa pele, ela precisa de água Então, às vezes a gente fica Nossa, por que a minha pele está ressecada? Eu entrei na menopausa e piorou muito Muitas vezes você simplesmente não está bebendo água Não está bebendo água Não está cuidando do seu intestino Porque a constipação, ela pode ser comum, mas ela não é normal Então, a constipação pode ser que você tenha alguma intolerância a algum tipo de alimento que você não saiba Ou que você não esteja cuidando do seu intestino como deveria Fabiana, são tantos temas interessantes que os alimentos podem contornar, ajudar, amenizar Mas uma questão que está muito em evidência diz respeito à depressão, angústia Muito em evidência nesse momento Será que os alimentos podem ajudar a reduzir? Você responde no próximo bloco Viver Mais Volta Já Apoio Cultural Existe um café especial Que nasceu para fazer a diferença É o que a gente tem de melhor Reservado para a sua família Se você vivesse aqui, iria provar tudo isso Mas como você não vive Pode provar aí mesmo na sua casa Chegou reserva da família Santa Clara A diferença é clara Qual caminho você vai seguir para chegar nos seus sonhos? Vou seguir junto com a universidade que se preocupa com o meio ambiente Quero estar ao lado da Universidade que inova Sem esquecer o lado humano Eu também Meu caminho é estar com quem acaba de ser eleita A melhor universidade particular do Brasil Viver Mais Volta Seguindo aqui tomando nosso café Com a nutricionista Fabiana Fontes E a gente deixou no ar a questão dos alimentos Na importância para evitar depressão, ansiedade Que está tão em evidência, né Fabiana? Infelizmente com essa pandemia A gente tem visto no consultório Um aumento, assim, estrondoso Tanto de casos de depressão, ansiedade Síndrome do pânico E aí os alimentos eles contribuem muito É claro que eu sempre falo com uma equipe interdisciplinar É fundamental Os alimentos vão fazer a parte dele Mas você precisa de um geriatra, né? Se você for idoso É o médico da família que te acompanha há muito tempo Um endócrino O próprio psiquiatra, o psicólogo Eles são maravilhosos O pessoal tem muito preconceito ainda Infelizmente É Em 2021, né? 22, 23 O pessoal, acho que até 2030 O pessoal ainda tem esse preconceito Então, assim É muito importante o psicólogo, o psiquiatra Te acompanhando Para que juntos Exercício físico, com o educador físico Para que todo mundo junto Vai em prol da saúde daquele paciente E os alimentos realmente Eles têm um peso maravilhoso Por exemplo Um muito queridinho por nós É um nutriente chamado ômega 3 Ômega 3 é uma gordura Que ela está presente nos peixes Salmão, sardinha Está presente na linhaça É fundamental porque ela vai ajudar Na sinapse Na comunicação dos seus neurônios Então, os seus neurônios Na baía de menina É composto por gordura Quando você, através da alimentação Coloca uma gordura de boa qualidade Como o ômega 3 Essa sinapse acontece De uma forma mais eficiente Não só isso Vitaminas do complexo B Principalmente a B12 A B12 Tem que estar em dia com a B12 Em dia Existem exames bioquímicos Para você avaliar Que alimentos a gente encontra A B12 A B12 está presente em tudo o que é de origem animal Peixes, frango, ovo, carne, leite, derivados Vai ter uma concentração muito boa de B12 A B12 ajuda o nosso sistema nervoso central Fundamental para ele Não só isso, aumentar o consumo de antioxidantes O que é isso? Alimentos coloridos Vou citar alguns exemplos aqui Por exemplo, o tomate É rico em licopeno Que é um antioxidante As frutas vermelhinhas Morango Acerola Nossa, tem vários Tem muitas Melancia Melancia A gente encontra as antocianinas Que é um outro tipo de antioxidantes A própria laranja Que você encontra no supermercado da sua esquina Ou na quitandinha É super tranquilo Porque ela tem vitamina C Em quantidades ótimas O grande problema É que as pessoas Elas começam a falar Que fruta engorda Eu não vou comer Carboidrato X engorda Eu não vou comer Agora a gente sofre de carbofobia Muitas pessoas chegam ao nosso consultório Não querendo comer carboidrato Porque vão engordar Meu Deus E o nosso sistema nervoso central Precisa de carboidrato Não em grandes quantidades, gente Tudo acontece com a moderação Então se você consome carboidrato Em boas quantidades Adequadas pra você Você troca o arroz branco Pelo arroz integral Que tem mais nutrientes E mais fibras Mais complexo B Se você troca uma batata inglesa Por uma batata doce Se você modifica a tua alimentação As frutas Tem uma concentração boa de carboidrato Então se você modifica Você vai introduzir os antioxidantes das frutas Você vai introduzir as fibras Você vai ter uma alimentação mais equilibrada E isso vai evitar, por exemplo Porque às vezes a pessoa tem uma tristeza profunda Aí recorre a bebida, a remédios E a bebida é um grande problema O alimento ele pode, digamos assim, dar uma parada Estacionar aquela tristeza Ele pode te deixar mais feliz Ele pode te deixar mais feliz Mais disposto Se você colocar alimentos mais ricos Como a gente conversou em triptofano Que é um aminoácido Que está presente facilmente Aveia, banana, kiwi Tem vários alimentos integrais Eles têm uma concentração boa de triptofano Então se você coloca esses alimentos E faz um balanço Todo dia, por exemplo Consumir três tipos de frutas diferentes As pessoas falam assim Fabi, mas alimentação saudável dá muito trabalho Não, assim Alimentação saudável Se você tiver um planejamento Você consegue ter um resultado maravilhoso Já que a gente está falando de depressão, angústia As pessoas têm essa preguiça Podemos dizer assim De se alimentar bem Recorre a bebida Muitos malefícios, né? A bebida, ela tem um efeito momentâneo Bom, porque a pessoa fica alegre e tudo Mas o efeito rebote dela é muito ruim Então você vai ter aquela alegria momentânea E no outro dia você está arrasado A bebida, ela é extremamente inflamatória Então quando a gente fala Para você consumir bebida extremamente moderada É por isso Tem a euforia Só que no outro dia você vai estar derrotado Lá para baixo, triste Então ela gera todo esse processo inflamatório Você tem Ah, mas Fabi, eu tenho que tirar Eu adoro uma cervejinha Ou um vinho Se você não tem problemas mais sérios De saúde E se você está sendo acompanhado Não usa, né? Porque às vezes a pessoa usa até medicamento tarja preta E aí o álcool é extremamente perigoso Para quem tem Mistura tudo, né? Quem está utilizando esses medicamentos Então se você tem o aval De estar saudável E a bebida é só no final de semana Para um evento e tudo Ok Você bebendo moderado Tudo bem Só que com essa pandemia E as pessoas em casa Elas se presentearam Muitas pessoas foram para a comida E aumentando muito a obesidade E outras foram para o álcool Nossa Ou o pior, né? Que é a dupla álcool e comida Troque uma garrafa de vinho Por uma jarra de suco De laranja, né? Isso De uva Suco de uva Ou vamos brindar com suco de uva Na hora, né? O cafezinho aqui É difícil, né? Mas é possível O cafezinho tem ácidos clorogênicos O cafezinho tem antioxidantes Então o café com moderação Também é interessante O café tem a cafeína Para aquelas pessoas mais sensíveis Até com síndrome de pânico É um pouquinho mais perigoso Porém o café é rico em antioxidantes Principalmente o ácido clorogênico Então ele é uma bebida interessante Tudo com equilíbrio, né? Tudo com equilíbrio A gente já está aqui na reta final Mas você fez uma colocação Ah, as pessoas não querem Que tirem o carboidrato Aliás, né? Não querem comer carboidrato Porque acham que vão engordar Se fala muito na questão Do peso da gordura Mas existem gordos saudáveis A gordura não é sinônimo De doença Nem sempre, né? Sim, nem sempre A gordura é um fator de risco A gordura a gente Sempre chama atenção Porque aquela pessoa Que tem um tecido adiposo Maior Ela pode estar assim Mais inflamada E ela pode abrir as portas Para as doenças No futuro Mas não significa Ah, aquela pessoa É gordinha Ou é obesa Não, ela é doente Exames bioquímicos São horríveis Exames de sangue São horríveis Não, muitas vezes Não é hipertensa Exatamente Não tem de lipidemia Não tem problemas de ter glicerídeo alto Não tem glicemia Não é diabética Então não é essa questão Só que o risco é aumentado Para aquelas pessoas que são obesas Ai, terminou Não, pena A gente só para incluir Para encerrar A gente é o que come Sim, nós somos o que A gente é Eu ainda digo mais Nós somos o que come E a gente também é o que nós absorvemos Por isso a importância De um intestino saudável Você precisa comer E precisa absorver Então o seu intestino Nota 10 Ele vai absorver os nutrientes Que você está consumindo Perfeito, Fabiana Para ter mais informações Eu vi lá o seu Instagram Cheio de vídeos De dicas Diga aí Para os nossos Telespectadores Te seguirem O último Fabiana Fontes Nutricionista O meu Instagram É fontesfabnutri E eu trabalho na clínica Eu sou sócia proprietária Junto com a Daniela Lodeste Da clínica Reviva Nutrição Então você me encontra lá Todos os dias Maravilha Nós também estamos Nas redes sociais A gente tem um canal No Youtube Viver Mais com Ian Gomes Terminou aqui a minha conversa Com a nutricionista Fabiana Fontes Você vai lá No nosso canal Assiste de novo Compartilha Segue a gente lá No Instagram Ian Gomes Jornalista também No Facebook Fabiana, uma alegria Por uma alimentação saudável Teremos uma velhice Com saúde Com certeza Viver Mais de hoje Foi por aqui Até o nosso próximo encontro Combinado? Apoio Cultural Existe um café especial Que nasceu Para fazer a diferença É o que a gente tem de melhor Reservado para a sua família Se você vivesse aqui Iria provar tudo isso Mas como você não vive Pode provar aí mesmo Na sua casa Chegou reserva da família Santa Clara A diferença é clara Qual caminho você vai seguir Para chegar nos seus sonhos? Vou seguir junto Com uma universidade Que se preocupa Com o meio ambiente Quero estar ao lado Da Universidade Finova Sem esquecer o lado humano Eu também Meu caminho é estar com quem acaba de ser eleita A melhor universidade particular do Brasil Até a próxima Ab��